A OAB, subseção de Bacabal, realizou nesta terça-feira um projeto interessante, testagem contra a Covid-19 para os funcionários do direito. O vice-presidente da OAB, subseção de Bacabal, doutor Gilberto Júnior, foi na ação realizada em parceria com a Secretaria de Saúde do município. Primeiramente, também quero agradecer a seccional que conseguiu 100 testes para advogados e dependentes e agradecer também o município de Bacabal que nos cedeu dois profissionais para realizar as testagens. E o nosso objetivo é justamente esse, é precaver, porque a pandemia continua viva, ela continua matando, sequelando, e nós temos que ter o cuidado, a nossa classe tem contato diário com pessoas idosas, com presos, com pessoas que estão em um grau de vulnerabilidade maior. Então, essa é a preocupação, tanto da subseção como da seccional, e muito boa a parceria com o município com relação aos dois profissionais cedidos para as testagens. Agradeço muito. O senhor acabou de declarar que o profissional do direito trabalha como se fosse uma linha de frente, dando assessoria às pessoas em vulnerabilidade social. Que mensagem o senhor deixa para o advogado Bacabalense, uma mensagem da OAB, nesse momento ainda que estamos em pandemia? Olha, nós perdemos vários colegas em todo o Maranhão, em todo o Brasil, com a Covid. É uma doença que, no futuro, nós vamos lembrar com nossos netos. Olha, eu vivi a época da Covid, morreram colegas nossos. Eu quero dizer que todos os advogados são verdadeiros guerreiros em continuar trabalhando num momento tão crítico da humanidade. É dizer que nós somos uma classe realmente de guerreiros e de batalhadores. James Soares, secretário de saúde do município de Bacabal, ressalta a importância da parceria com a OAB. Fomos procurados pela pessoa da OAB, subseção Bacabal, onde conseguimos testes para serem realizados aos advogados com seus familiares, prontamente, como é a característica da administração do nosso prefeito, está sempre fazendo parcerias e disponibilizando nossos profissionais para que seja realizada essa testagem de hoje aqui na sessão de OAB de Bacabal. Estamos com os profissionais realizando, onde todos os positivos foram notificados, vamos fazer as notificações e vamos fazer toda a orientação como deve seguir. Sim, a intenção maior, o objetivo que a gente tivesse, era testar toda a população, mas, infelizmente, não é possível nesse momento. A OAB conseguiu os testes para testar o público-alvo dele, para todos os advogados e seus familiares. Nós estamos aqui fazendo essa parceria, fazendo essa testagem. E sempre falando e dizendo que a nossa administração, o depredo de Ivan, está sempre à disposição e ficar sem os parcerias que nos procurarem. Então, aqui é mais um trabalho da Secretaria de Saúde, estamos sempre à disposição.